O Museu de Arte da Universidade Federal do Paraná abre as portas para a exposição Netos de Macunaíma, encontro de arte indígena contemporânea. Pinturas, artesanato, cantos, danças, intervenções artísticas foram destaques na última terça-feira, 2 de agosto. As obras retratadas pelos artistas Jai Deresbel, Gustavo Caboclo, Bernaldina, Ricardo Verá, Juliana Querechu, Alain Chetá, Calita Rodrigues e Rian Paraná são inspiradas pela presença do avô Macunaíma, uma divindade da cultura desses povos, um deus supremo e criador de tudo. Também para esses artistas, a arte é sinônimo de resistência e reafirma a presença indígena dentro da instituição. É bastante importante a gente destacar que é um encontro, encontro de arte, não só daqui do Paraná, porque tem artistas também que fizeram as paredes, artes nas paredes do Paraná, mas também de dois grandes artistas, um que já nos deixou, infelizmente, e o Gustavo, que também é um grande nome influente dentro da arte indígena contemporânea. Então esse encontro surge de várias maneiras, através desses desenhos, mas também da presença indígena, né, que é o mais importante a gente destacar disso tudo, né, sempre destacando e preservando a cultura indígena e levando ela para o mais longe, né, que é o que a gente quer que aconteça, né, para desmistificar realmente as coisas e mudar um pouco a nossa sociedade, deixar ela um pouco mais indígena. Durante a exposição, o artista Gustavo Wapichana fez o Manifesto Coma Colonial, que é uma crítica à colonização, fundamentada pelo texto Meu Avô e Mim, do artista Jaider Esbel. Nesse sentido, a arte é manifesta como uma forma de superar as barreiras que a sociedade impõe aos povos indígenas. Gustavo Cabocco propôs um exercício de movimento entre os parentes, que foram conectados por um fio extenso. A rede interliga povos das etnias Baré, Caixana, Wapichana, Caingang, Muá Guarani, Terena e Ticuna ao Avô Macunaíno. Para a gente hoje foi mais uma renovação, sabe, da energia que traz toda vez que o Gustavo ele vem, ele faz as apresentações, ele traz o nosso ancestralismo para cá. E para a gente isso é muito importante e também as pessoas poderem ver, né, essa exposição relembrada de Jaider, o que ele deixou para a gente e eu acho que é isso. Isso é importante para a gente, como indígena e como universidade também. As artes expostas nas paredes são manifestações estéticas que retratam a cultura e os percalços que os indígenas vivenciam. Por isso, alguns lugares da exposição servem como ponto de denúncia. Questões pertinentes e atuais, como a contaminação por mercúrio causada pelo garimpo legal no território Yanomami, foram abordadas durante a roda de conversa. A etnia Muá Guarani fez uma apresentação do Canto Boraí, que é um convite ao fortalecimento coletivo, através da música e da dança. O momento da exposição hoje é um momento de rebrotar. Nós tivemos, eu acho que num período pandêmico, a exposição ficou como que reservada, né, num momento assim muito de semente mesmo, de dormência, e ela ressurge com esse evento de hoje, que eu acho que é um evento potente também de caminhos para a Neto seguir. A ideia é que essa exposição continue, a ideia é que ela possa abrir outros caminhos expositivos, que ela possa recepcionar olhares e telinhas de curadoria para ela, que ela possa ampliar outras propostas expositivas e curatoriais e que, antes de tudo, também ela possa desafiar a instituição para essa presença, de que forma, né, o FPR recepciona, que espaços nós temos para que os pensamentos, as artes, as ciências ameríndias se posicionem nesse espaço.